Em meio a tantos estandes oferecendo produtos e serviços na ExpoBel, esse ofereceu saúde. Os alunos do curso de Medicina da União Oeste, coordenados pelo médico nefrologista Paulo Fotis, distribuíram materiais informativos com orientações sobre a saúde renal e prestaram alguns serviços como aferição de pressão arterial e exame de glicemia. A ação fez parte da campanha do Dia Mundial do RIM, celebrado no dia 14 de março através da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Infelizmente, o grande problema da doença renal crônica é que, assim, até estágios finais da doença, a pessoa não tem sintomas. O que acontece? A pessoa precisa já ter perdido uma parte significativa do RIM para desenvolver algum sintoma. Então, justamente, a nossa campanha é no sentido de fazer essa detecção precoce. A dona Fátima foi uma das visitantes que recebeu orientações e fez exames. A dona de casa nunca teve doença renal, mas não deixa de lado os cuidados. Bastante água, tomo água, faço exames, assim, com frequência. Mantém os exames em dia? Sim, sim. Mantém. Não dá para brincar, né? Não, não dá para brincar. É sério o negócio. Tem que se cuidar.